Pois bem, desde ontem à tarde, segunda-feira, dia 17 de julho, hoje é dia 18 de julho, agora são o que? Três horas da tarde, tempo bom em Porto Alegre, céu azul, sol claro, claríssimo, o céu de inverno de hoje está parecendo céu de outono aqui no Rio Grande do Sul, mas muito frio, agora às 15 horas são 13 graus aqui em Porto Alegre. Bom, desde ontem à tarde, portanto, segunda-feira, dia 17 de julho, estão muito preocupados e oriçados os 58 milhões de eleitores oficialmente reconhecidos como os que votaram em Bolsonaro, porque circulou livre a decisão do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que foi o de pedir que o Supremo Tribunal Federal mande quebrar o sigilo de todo mundo que segue o presidente do povo nas suas redes sociais. O que quer dizer isso aí? Quebrar o sigilo de todo mundo que segue o presidente do povo nas suas redes sociais? O que quer dizer isso aí? Todo mundo entendeu. Eu vejo nas redes sociais das quais eu participo. Ora, quebrar o sigilo significa saber os nomes de quem acompanha Bolsonaro nas redes sociais. Saber seus interesses, o que fazem, como são, saber tudo. Com que objetivo? Simples. Eventualmente investigá-los, é o que todo mundo acha, que está nas redes sociais aí. Eventualmente investigá-los, denunciá-los, processá-los, metê-los na cadeia ou apenas intimidá-los, como já acontece em função do que ocorre com esses 1.200 presos políticos do 9 de janeiro. O que acontece é uma escalada de perseguição política sem precedentes, policial, judicial, contra si mesmo, como diz o Bolsonaro hoje no seu Twitter. Mas é uma ameaça perversamente inconstitucional contra o Estado Democrático de Direito, com ênfase na liberdade do povo brasileiro. Até as pedras da rua sabem que o Ministério Público Federal, PGR mais especificamente, tem jogado de mão com o ministro Alexandre de Moraes, com o Supremo Tribunal Federal, portanto, com a Polícia Federal, com o Congresso, com o Poder Executivo, com a chamada mídia tradicional, sempre para alcançar a jugular do Bolsonaro e dos seus eleitores. Isso tudo está bem, claro, que está ocorrendo agora, esta semana, lá com Moraes, em Roma, e isso agora, com essa quebra de sigilo dos seguidores do Bolsonaro, serve para jogar areia nos olhos da opinião pública, visando impedir que se amplie o rugir dos democratas contra a confissão do ministro do Supremo, Luiz Barroso, em reunião dos comunistas da UNE, semana passada, quando disse, se emponderando como nunca, nós derrotamos os militares de 64 e agora derrotamos os bolsonaristas. Nós quem, cara pálida? O eixo do mal, claro. Hoje, terça-feira, dia 18 de julho, 15 horas, 87 deputados federais, 15% do total de deputados da Câmara, que são 550, pediram o impeachment de Barroso, que dessa vez parece mais perto da forca, mas ainda não o suficiente. Estou falando aqui em sentido figurado, não me entendo mal. Bom, senhores, de qualquer forma, de maneira singela, pueril, suspeita, hoje, quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República, a cúpula do Ministério Público Federal, divulgou uma nota, olha, é o Barroso divulgando nota, o Supremo divulgando nota, todos eles tentando se explicar, né? Então, ele divulgou uma nota explicando o inexplicável, né? Mas, enfim, dizendo que queria esclarecer o pedido de informações sobre os seguidores do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais. Diz a nota da Procuradoria-Geral da República, certamente imaginando que ninguém sabe como acaba esse tipo de história, né? Diz assim, abre aspas, o órgão esclarece que essas pessoas não estão sendo investigadas, nem terão seus dados expostos. Essas pessoas, olha como eles falam, hein? Essas pessoas, nós somos essas pessoas. Olha só, não somos brasileiros, maioria dos brasileiros, não, nós somos essas pessoas. Esse grupinho, essas pessoas. Anota, hein? Aí diz assim, o objetivo do pedido é obter informações que permitam avaliar o conteúdo, o conteúdo, olha só, que as informações, para quebrar o sigilo dos seguidores do Bolsonaro, esses 58 milhões aí tidos como oficialmente que votaram no Bolsonaro, a dimensão alcançada pelas publicações do ex-presidente em relação aos fatos ocorridos em 8 de janeiro nas redes sociais. Segundo Carlos Frederico Santos, o Subprocurador-Geral da República e coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, e agora abre aspas, impõe-se de mencionar o impacto das publicações no respectivo alcance. E diz ele, abre aspas de novo, jamais iria investigar milhões de pessoas, pelo menos ele está agora reconhecendo que são milhões de pessoas, não é essa gente, não é essas pessoas. Bom, seria até impossível fazer isso. Diz Santos na nota divulgada. Bom, ora, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Eu sou o homem dessa área da tecnologia da informação. Ora, existem dezenas de empresas de monitoramento e análise de conteúdos de mídias sociais. Eu conheço dezenas delas. O Subprocurador Santos só pode dar uma ligadinha para mim aqui que eu conto para ele. Eu dou endereço, nome e endereço, que fazem monitoramento e análise de conteúdos das mídias sociais. Isso é público. Vai ali no Google e bota empresas de monitoramento e análise de conteúdos de mídias sociais. Vai aparecer ali. Todas elas. Mas essas empresas, elas, claro, nem de perto vão entregar ao Dr. Santos o que ele está pedindo. Dados pessoais, nem perto disso. Ora, o Santos sabe disso aí, tanto que está pedindo uma autorização judicial para quebrar o sigilo de todo mundo, de milhões de brasileiros, com esse falso argumento, na minha opinião. Senhores, nós não somos os idiotas que moram no outro lado da cidade. Não somos. O melhor que o Procurador Santos e a Procuradoria Geral da República podem fazer, pela verdade e para a tranquilidade da maioria dos brasileiros que votou em Bolsonaro, é recuar desse pedido esdrúxulo, inaceitável. Esse verbo usado por ele, que eu estou usando, recuar, significa reconhecer aquilo que sugeriu o ministro Barroso aos manifestantes que o utilizaram em Nova Iorque. Perdeu, mané. Sim, a PGR e o Procurador Santos perderam. Perdeu, mané. Recuem para o bem e felicidade geral da nação. Espero que façam isso ainda hoje. É isso, senhores. para o bem e felicidade.